Bom dia, bom dia, gente. Hoje é sábado, é dia 20, nem sei, 26, 27 de fevereiro. Estou indo no mercado com minha mãe fazer as comprinhas, que não tem nada em casa no momento. Comprar umas coisinhas, eu tenho que depois ir na Ulta, comprar outra coisa lá. Enfim, vai ser um dia caótico, mas muito legal hoje. Depois eu mostro pra vocês, vejo o vlog até o final, até o final mesmo, pra não perder nenhum conteúdo deste vlog, vai ser maravilhoso. E aí é isso, vou gravando pra vocês. Estou aqui no Walmart, mas eu já mostrei uma vez os preços do Walmart em um vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês conferirem. Mas estamos aqui comprando umas coisinhas, eu vou pegar aqui aspargos, né, porque eu amo risoto, mas eu sempre não como risoto. Ó, o aspargos tá R$1,98 aqui no Walmart. Vou pegar, cadê? Tem sacolinha? Tem. Vou pegar um aspargos, serve pra passar no outro mercado pra comprar camarão. Porque a gente vem aqui no Walmart, mas não tem tudo. E aí o Publix, que é o outro mercado, tem mais coisa. É, tem coisa que não tem aqui, aí fica ruim. Por enquanto, ó, só coisa fit, saudável. Mirtilho, morango. Que isso, mamão? Nossa, o tamanho do mamão. Que isso? Olha, só comidinha boa. Vocês piscaram e olha aqui, olha o carrinho. Foi de coisa fit pra pipoca, tostito, toda coisa bonita. E olha a caralhinha, a fofa, onde tá? Aqui, ó. Só pegando as coisinhas, o mousse. Minha filha... Não, mãe. 2, 4... Ah, lembra esse cara. Lembra, temos visita daqui a pouco. Mais tarde, temos visita. Por isso, ela tá comprando aqui. Mas, ó, é uma coisa bonita, crepe. Aí tem uma quebrada com pizza de couve. Pode colocar. Não tem que colocar o papel. Equilíbrio, né, minha gente? Equilíbrio. Ó, realmente. E agora no carro, gente. Saímos no Walmart, viemos pro Publix, que é outro mercado aqui. Tem umas coisas que a gente gosta, enfim, que o Walmart não tem. Só que, gente, não sei vocês que estão me assistindo. Eu não suporto ir pra mercado, fazer compra de mercado. Nossa, meu Deus, que preguiça que me dá. Que preguiça, que preguiça. Sério. Nossa, eu fico com muita preguiça. Eu tenho uma bronca de mercado. Amém que o Ricardo, né, ele ama mercado. Porque, né, os opostos se atraem. Aí ele faz comidinha e tudo mais. Ele faz as compras porque, nossa. Meu Deus do céu, que preguiça. Saí aqui da Ulta e vou te contar, viu? A gente tava lá dentro, a gente entrou depois de uns, sei lá, uns 5, 10 minutos. O alarme começou a disparar. Então, alguém roubou a loja. E aí, a gente tava ali no caixa e tinha uma gerente de olho. Uma mulher com uma mão, assim, cheia de coisa. Não sei se ela ia roubar, não tenho ideia, né? Não sei. Mas eu fiquei de olho também porque, como eu trabalhei aqui já, eu sei que quando tem uma gerente meio que de olho, meio que stalkeando a pessoa, é pra ficar de olho, né? Aí eu falei, nossa, essa loja tem muito roubo. É bizarro. E o povo só rouba essa loja. Eu já vi, sei lá, quantos roubos, né? Sério, eu já vi muito roubo nessa loja. Bem antes de eu trabalhar e depois de trabalhar também, só via roubo. Doideira, tem que ter segurança nessa loja. Voltei aqui pra casa e eu comprei, gente, produtor solar mineral. Eu tenho esse daqui que já acabou. Eu falei, não, preciso comprar um novo, né? Comprei esse aqui mineral da Sunban, que é uma marca bem conhecida aqui na Flórida. E aí, gente, até então eu não sabia que produtor mineral é bem melhor do que o normal. Por quê? O produtor mineral, ele não precisa deixar agir. Ele já faz efeito assim que você aplica. Diferente do produtor solar normal, que você tem que esperar pra agir e tudo mais. Não sabia dessa, então agora, né, optei por trocar pro mineral. Eu achei super legal. Eu peguei essa dica da Inside Out Beauty, lá de Irlanda, Fernanda. Achei super legal o perfil dela. Vou deixar pra vocês conferirem, pra vocês irem lá. Ela dá dicas de pele, enfim, produtinhos, tudo mais. Bem legal mesmo o perfil dela. E agora eu troquei pra mineral. Aí eu conto pra vocês o que eu achei pro testular mais, né, mais pra frente, que eu não testei ainda. Mas é esse aqui que eu comprei. Acabei de sair do banho. Lavei meu cabelo, me arrumei e tudo mais. Porque agora, gente, agora é que o vlog começa a ficar legal. Por quê? Estou indo pro aeroporto. Vou ficar uma pessoa muito, muito especial. E vocês só vão descobrir quando eu chegar lá. Tô muito animada, gente, sério. Tô muito, muito feliz. Nossa, tô muito feliz. Isso é muito top. Mas aguardem aí o vlog pra vocês verem quem que é essa pessoa. Mostrar aqui o meu look pra vocês. Nossa, gente, vocês também têm esse negócio? O meu cabelo seca tão rápido. Tipo assim, acabei de sair do banho e já tá quase seco. Ó, que doideira. Não sei. Aí eu passei só um corretivo, um lip balm. Esse daqui, ó, da Baby Lips. Da Maybelline. Tô com um body branco. Coloquei um colherzinho, que eu amo. E essa calça aqui da... Opa, quase que eu caio. Da Banana Republic. Que eu gosto dela. Assim também é feio, pra vocês verem. Mas ela deixa você com um popô. Esse popô aqui, ó, não é meu. Não é meu mesmo. Dá uma ilusãozinha de ótica aí. E aí acho que eu vou colocar meu All Star branco ou meu sapato rosa. Não sei, vai dar um tchan no look. Não sei, vou ver. Aí eu conto pra vocês. Mas esse daqui é meu look, galera. Daqui a pouco eu vou pôr. Tô muito animada. Correndo aqui, porque a minha convidada, ela... Era pra chegar às 7h30 aqui em Tampa. Mas o voo dela ganhou tempo. Então vai chegar às 7h11. Agora são 6h26. Eu moro um pouquinho afiado do aeroporto. Eu moro uns 30 e poucos minutos do aeroporto. Então eu quero estar esperando, né? Então, ó. Vamos lá. Devanir aqui, ó. Relâmpago McQueen. Relâmpago... O que é que é que em português fala? Relâmpago Marquinhos, eu acho. Nem sei o nome. Acho que é... Marquinhos? Acho que é Marquinhos, não sei. O bichinho lá do... Putz, nem sei o nome do... Do carrinho vermelho. Acho que é carros, né? Acho que é carros. Tá aqui o bichinho pra vocês verem o que eu tô falando. Devanir tem que correr hoje. Chegamos aqui no aeroporto. Até que chegamos cedo. Pensei que ia atrasar, mas não. E, gente, esse aeroporto aqui é engraçado. Porque eu e a mãe, ele é pequeno. Só que a gente se perde toda hora. A gente não sabe a saída pra vir pro funcionamento. É muito engraçado. Mas chegamos. E, olha, tô chocada. O funcionamento tá cheio. Pensei que tava vazio por causa da pandemia, né? Mas não. Tá bem cheio. Gente, eu não acredito que eu esqueci minha máscara. Peraí, será que eu botei aqui dentro? Mentira. Mentira. Verdade. Mentira. Mentira, mentira. Devanir. É, Devanir falava com a nossa no carro. Tem uma aqui, ó. Tá vendo? Devanir é... Que bonita. Não, a marca também é máscara pretas. Leve cola agora há pouco. Calma. O voo dela já pousou. E tô aguardando aqui. Pra ver ela, esse reencontro. Tô animada. Quando ela chegar, eu mostro pra vocês. Danças com a pandemia. Ali, ó, você dava o seu ticket. E tinha uma moça que ela passava pra você na máquina. Agora, em eletrônico. Tá vendo ali? O cara vai fazer, eu acho. Você passa ali e pronto. Nossa. Diferença. Tá vendo, ó? Antes tinha uma moça. Meu, que lindo. Olha. Olha aqui. Que lindo. Olha isso. Vê se serve no seu dedo. Deixa eu ver. Agora é da verdade. Acho que sim. Perfect. Deu? Perfeito. Ricardo. Tá comendo isso? Ricardo. Alô. Olha. Ficou perfeito que eu posso? Aí, ó. Tá vendo? É. Tá bom mesmo? Tá ótimo. É. Ficou meio larguinho. Porque, né? Amei, Tefão. Que lindo. Ai, que fininho. Amei. Também achei lindo. Nossa, essa coisa é mais linda. Obrigada. Amei. Vamos ver. Ai, nem sei, né? Porque a menina aqui se exaltou. Aí, depois, esse aqui é só um negocinho. Ah, tem coisa aqui. É a outra. A gente tem que jogar um negócio fora. É só um ringer-tanger. Ai, Tefão. Eu amo. Que lindo. Ai, gente. Eu sou viciada em olho grego. Olha isso. Ai, é olho turco, né? Agora que eu aprendi o negócio. Falei errado. Obrigada. Ai, que lindo. Calma aí, então. Ai, essa menina. Vou te contar, viu? Calma. Isso aí é baclava. Vou provar. Ai, meu Deus. Meio quilo de baclava. Caraca. Nem sei como abrir. Meio quilo, eita nóis. É, isso aí é pra fêmea, mas acho que até... A gente vai até comer depois do jantar. Já janta aí, ó. Boom. Tem mais coisa aqui também. Você falou, eu vou te bater, menina. Mas são umas coisinhas. Ai, eu não sei abrir, eu tô emocionada. Porque também, eu vim pra cá de última hora, né? Eu tive dois dias, nem isso. Um dia pra comprar qualquer coisa. Então, why do you do this? Eu nem sei como que é. Quer dizer, eu sei sim. A Moniz mostra o da hora. Eu quero provar. Ai, tá animada. Olha só, meia hora pra ver o negócio. Como é que faz? Nossa, geladinho. É o que? Quer abrir depois do jantar? Esse aqui. Ah, esse é o meu de comida. Nossa. Ah, né? Ela veio atacando o negócio, filha. Vamos mordar aí. É, chocolate. A gente pode abrir depois. Mara. Nossa, vem bem empacotadinho, né? E esse aqui... Ela brilhada, Tefão. Não precisava. É um pra você e um pra sua mãe. Mas aí, tanto faz. Deixa eu ver. Ah, tanto faz? É, tipo, depois vocês... Ai, Tefão. Não precisava de pra que isso, né? Tô dando criança no Natal, sabe? Não é frio. Amo. Tia Pathy, vou parecer você, Tia Pathy. Tefão. Gente, eu sou velha, então isso é bom pra cobrir assim, ó. Nas lojas. Fica assim, ó. É, então. Ele é fininho. Você pode usar, tipo, lenço, assim. Ai, vou deixar a minha mãe e a Brudel. Lá embaixo. Que lindo. Amei. Os dois são um pão imparecidos. Amiga, sabe? Eles estão conectados, assim. Alô, entendeu? Ela me conhece. É que assim, na turquês, tem um muito estampado e tal. E aí, né? A gente não gosta muito. E é gostoso o paninho, né? Ai, Tefão. Obrigada, Tefão. Graças. Não precisava, sério. Ai, que mara. Nossa, amei. Obrigada, obrigada. Eu não precisava mesmo. Gente, não gravei a Esté. A Tefão tá aqui, galera. Nem gravei. Pós banho, pós sei lá quantas horas de boa. Ela tá aqui, ó, comigo. E agora eu vou provar o que? O baclava. O tão famoso baclava da Monizy, que ela sempre coloca ali nos stories dela. no YouTube, no vídeo. Vou provar. Tá contoso pra gente. Vamos ver. Olha isso. Olha que tudo. Você falou que é de pistacho? 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 Fala. E nozes, né? De nozes. Essa menina trouxe um quilo na mala, gente. Sério, eu só observo. Aprovadíssimo. Que delícia. Eu provei original, galera. Da Turquia. Nossa, muito gostoso. Bom, galera. A Esté já foi dormir. Eu vou dormir também, que amanhã temos um dia cheio. Pela frente vai ser muito legal amanhã. Então, vou dormir agora. E amanhã eu volto aqui com vocês. A Esté, tadinha, tá exausta, né? Coitada. Ela fez Turquia. Turquia, Nova York. Ficou umas 5 horas Nova York. E depois veio pra Tampa. Então, ela tá, tipo, exausta. Ela já foi dormir. E agora vou eu. Estou aqui editando esse vídeo pra vocês. E, gente, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Me siga lá no meu Instagram. Vou postar muito conteúdo com a Esté. Vídeos, Reels, enfim. Vários conteúdos. Então, não perca. Já se inscreve no canal e me siga lá no Instagram, tá bom? Pra não perder nada. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho